Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem está assistindo o vídeo agora Eu estou aqui em cima da bancada com uma lâmpada piscando De vez em quando ela dá uma piscada Mas eu não consegui descobrir qual é ainda Lâmpadas LED Muito bem Esse é o fremo Ele está nessa situação Agora funciona satisfatoriamente Eu ainda estou procurando por algum detalhezinho De repente encontro mais alguma coisa Mas a princípio ele está em ordem Obviamente falta o cabo E o ponteiro do dial O frontal aqui inteiro Eu retirei para refazer a pintura preta dele Estou esperando terminar de secar Para colocar de volta Eu não posso deixar Numa sintonia aí Por motivos de direitos autorais, né? Está num pequeno amplificador ali do lado O som não é grande coisa E nem vou deixar com som Quando eu tirei O frontal aqui Eu tive acesso mais fácil ali Troquei um resistor embaixo Não estava muito alterado Mas estava um pouco ali Então aproveitei e já fiz a troca Aqui Estavam faltando Como dizem Não reparem na bagunça Durante Durante o dia inteiro São aulas Com meus alunos online Aqui comigo E depois Só a noite Dá tempo De mexer um pouco Com A eletrônica válvula E Realmente Não estou dando uma caprichada Na bancada Por esses dias Não tinham algumas tampas De válvula E como aqui é tudo Do rádio frequência É melhor que tenha Então eu repus A tampa da ECC85 Aqui Que é osciladora E misturadora Uma dessas frequências intermediárias Também não tinha tampa Essa blindagem eletrostática E eu coloquei Outro problema Que tinha aqui Era Não é bem um problema Mas A válvula Retificadora Não estava Com aquela presilha Que segura ela No lugar Existem os suportes Aqui Para colocação Como é um aparelho Que fica deitado A tendência Da válvula É tombar Ela cair Se desconectar Por Porque essa é a posição De trabalho Essa é a posição Original De ele ficar Ele está Na posição Correta As válvulas Não ficam em pé Nesse Exemplar Então Eu acabei Fazendo A presilha Aqui Ao invés de comprar Porque demora Demora menos tempo Fiz A ponta Com alumínio E duas molas Que eu já tinha Montei Aqui Ela não se mexe Mais aqui Fica tranquila Não tem Não tem mais O perigo Dela Sai do lugar Se desconectar E aí Tudo o circuito Para de funcionar Porque é justamente A fonte de alimentação Ela é responsável Pela energia elétrica Como disse No vídeo anterior Eu aproveitei Para Descascar O verniz velho Da caixa E tinha um rasgado Aqui Eu tinha Um pouco de sobra Dessa Folha Essa é uma folha De madeira mesmo Eu só não consigo Lembrar o nome Dela Eu preciso voltar Na loja Que eu comprei Lá em São Paulo No gasômetro E apontar o dedo Para a mesma peça Para o O O vendedor Me dizer o nome Eu sei que é importada Ela custa um pouco Mais caro Como eu fiz Isso aqui Para o rádio Philips FR680 Se não me engano E sobraram Alguns retalhos Eu aproveitei E fiz Já que isso Se aproximava Muito Do que tinha Originalmente Aqui Eu descasquei A peça Velha Pus a nova Fiz os cantos E agora Está Invernizando Nem tem brilho Ainda Porque eu passei Só a primeira Camada De verniz E amanhã Eu vou Passar Lixa E Segunda Demão E agora Dando uma olhada No circuito Nós vemos Que é Um clássico Receptor De FM Sem Amplificação Não tem Nem o Pré-amplificador E aqui Eu vou mostrar Um erro De análise Que eu fiz Num vídeo Anterior Eu vou Dar uma Ampliada Aqui Nesse Quadriculado Nós temos O sintonizador É aquela Caixa Totalmente Blindada Com o Sintonizador De FM Feito Pela ECC85 Você vê Nesse Ponto A entrada De antena Está Aqui E já Passa Por um Transformador Que é Digamos Assim Levemente Sintonizado O núcleo É Ajustável Para Melhorar O acoplamento Da antena Com o Circuito O secundário Desse Transformador Coloca O sinal Na grade E essa Primeira metade Da válvula Trabalha Como Amplificadora De radiofrequência Temos Aqui Alguns Capacitores Ajustáveis Para Algum Ajuste Fino Depois A segunda Metade Da válvula É um É o Oscilador E misturador A saída Da primeira Metade É acoplada Na grade Da segunda Válvula Através De um Transformador Só que Esse Transformador Tem Esse Circuito Aqui Ele É ligado Ele É Realimentado Melhor Dizendo E assim Eu tenho Um Oscilador Exatamente Onde Acontece A Realimentação Eu creio Que seja Por aqui Tá Creio Que seja Por aqui Acaba Acontecendo A Realimentação E Essa Segunda Metade Acaba Oscilando Onde Será O Oscilador Local A Frequência Do Oscilador Local Provavelmente É ajustada Aqui Nesse Indutor Variável Que Eu mostrei Em outro Vídeo Que Esse Circuito Não Trabalha Com Capacitor Variável É Indutor Variável Variação Da Indutância Então Provavelmente Será Esse Indutor Aqui O Responsável Pela Variação Do Oscilador Local E Esse Outro Indutor Aqui Provavelmente Esse Outro Essa Peça Aqui Provavelmente Seja Responsável Pela Sintonia Quer Dizer Eu tenho Um Indutor Trabalhando Como Tanque Ressonante De Sintonia E O Outro Indutor Trabalhando No Oscilador Local Os Dois Trabalhando Juntos E Sendo O Oscilador Da Válvula E Mais O Sinal De Antena Amplificado Pela Primeira Metade Se Misturam Acabam Passando Pelo Segundo Transformador Transformador De Saída Que Já É Sintonizado Na Frequência Intermediária Tem Dois Núcleos Aqui Para A Frequência De Sintonia Dele Quando Eu digo Tudo Provavelmente É Porque Teria Que Fazer Uma Análise Assim Muito Mais Profunda E Carinhosa Para Ter Certeza De Tudo O Que Está Acontecendo Aqui E Ainda Mais Conversar Com Uma Pessoa Que Tem Bastante Experiência Com Radio Frequência Isso Aqui Diz Para Mim Que É Um Circuito Oscilador Um Indutor E Dois Capacitores Na Saída Eu Não Lembro Se Isso Aqui É Circuito Hartley Ou Copitz É Um Desses Dois Merece Uma Pesquisa Se Você Se Interessar Por Esses Osciladores Procure Na Internet Por Hartley Oscilador Hartley E Oscilador Copitz Acho Que É Assim Que Fala E Acho Que É Assim Que Escreve Também São Dois Osciladores Tradicionais Normalmente Usados Aqui No Oscilador Local Do Sintonizador De De Amplitude Ou De Frequência Modulada Quando Sai Do Sintonizador Eu Já Tenho A Frequência Intermediária Que Tem A Primeira Amplificação Aqui Tenho Três Circuitos Muito Parecidos Com Transformador Sintonizado Primeira Frequência Intermediária Aqui Entrega O Sinal Para Segunda Válvula Segunda Frequência Intermediária Aqui Quer dizer Transformador De Transformador E Saindo Dessa Segunda Nós Vamos Para A Terceira E Última Frequência Intermediária A Válvula E Aí Finalmente Nós Temos O Transformador Que É Sintonizado Mas Capacitores E Dois Diodos Essa EAA 91 É Dois Diodos De Sinal Esses Dois Diodos Fazem A Detecção Do FM Todo Esse Conjunto De Peças Aqui Esses Transformadores Sintonizados Capacitores E Diodos São Montados De Forma Que Conseguem Detectar Ou Enxergar O Deslocamento De Fase E Dessa Forma Retirar O Sinal O Sinal De Áudio Sai Por Aqui Retirar O Sinal De Áudio Da Frequência Variável Que É O FM Porque FM É Frequência Modulada Só Relembrando Rapidamente Enquanto Que Em Amplitude Modulada Eu Tenho Meu Sinal Na Envoltória Amplitude Modulada Meu Sinal Está Na Envoltória Na Frequência Modulada O Meu Sinal Está No Desvio Da Frequência A Frequência Vai Derivar Para Um Lado Ou Para Outro A Frequência Vai Mudar Ligeiramente E Essa Mudança Da Frequência Que É O Sinal Que É O Áudio Então Esse Conjunto De Componentes Aqui Junto Com Diodo Junto Com Essa Rede De Filtros Esse Conjunto De Componentes Trabalha Para Pegar O Desvio De Fase Quanto Maior O Desvio De Fase O Desvio Da Frequência Melhor Dizendo Acho Que a Palavra Mais Correta É Essa Quanto Maior É A Variação Da Frequência Maior É O A Amplitude Do Meu Sinal Então Eu Transformo Uma Deriva De Frequência Numa Deriva De Amplitude Tudo Isso Graças As Somas E Subtrações Que Acontecem Aqui Dentro Com A Frequência Que Está Chegando Inclusive Eu Já Fiz Vídeos Antigos Detalhando Tudo Que Acontece Nesses Casos E Fazendo Simulações O Circuito É Bastante Complexo Ele Considera Desvio De Frequência Desvio De Fase É É Complicado Para Entender É Incrível É Incrível O Pensamento Das Pessoas Que Bolaram Esse Circuito Aqui Numa Época Onde Não Existia Um Simulador Para Ajudar Era Na Raça No Ociloscópio O Sinal Acaba Saindo Por Aqui Essa É A Saída Que Precisa Passar Por Um Pré Amplificador Não É Nem Pré Amplificado Esse Circuito Ele Tem Duas Saídas Aqui Uma Saída Para Para Os Rádios Dominante Aqui Acaba Tendo Uma Rede De Filtros Que Valoriza Mais O Agudo Perde Um Pouco De Grave Provavelmente Pelas Características Do Amplificador Desse Tipo De Rádio Aqui E Nessa Saída Normal Não Tem A Rede De Filtros Que Que Provoca Essa Equalização Especial Tem Apenas O Capacitor De Saída Para Fazer O Desacoplamento De Tensão Da Tensão Contínua Agora O Pequeno Erro De Interpretação Que Eu Cometi Em Algum Desses Vídeos Para Trás Quando Começamos A Conversar Sobre O Fremo Foi Que Eu Estava Medindo A Tensão Aqui Nesse Ponto E Falei Que Aqui Iria Para O Controle Automático De Ganho De Nesse 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 Caso Essa Tensão Negativa Segue Esse Caminho E Vai Para O Olho Mágico O Olho Mágico Trabalha Com Uma Tensão Negativa E Esse Valor Negativo É Resultante Da Amplitude Do Nível De Tensão De Saída Porque Eu Tenho Uma Retificação E Passa Por Um Capacitor De Valor Razoavelmente Alto O Que Acaba Filtrando E Eu Tenho Resultado Contínuo Pela Posição Dos Diodos A Tensão É Negativa Muito Conveniente Para O Olho Mágico Que Trabalha De Menos 1 A Menos Se Não Me Engano Vai De Menos 1 A Menos 14 Volts E Com Isso Abre Ou Fecha O Leque Da Válvula Indicando Que A Emissora É Mais Forte Ou Mais Fraca E Que A Sintonia Está Mais Próxima Ou Mais Distante Do Centro De Do Ponto De Transmissão Mesmo Da Emissora Por Exemplo 100,1 MHz Se Estiver Um Pouco Acima Ou Um Pouco Abaixo Do 100,1 O Leque Começa A Fechar Se Estiver Em Cima Exatamente Do 100,1 O Leque É Mais Aberto Porque Essa Tensão Fica Maior Muito Bem Eu Não Tinha Feito Análise Do Circuito Ainda Então Imaginei Que Isso Seria O Controle De Ganho Mas Na Verdade Não É É Apenas A Saída Para O Olho Mágico Porque Para Ser Um Controle De Ganho Essa Tensão Teria Que Correr Para A Grade 1 Para A Grade De Controle Das Válvulas De Frequência Intermediária Pelo Menos E Provavelmente Também Para O Sintonizador Porque Aumentando A Tensão Negativa De Grade Diminui O Ganho Da Válvula Ela Amplifica Menos Então A Filosofia Do Controle De Ganho É Assim Se Essa Tensão Começa Subir Muito Eu Pego Um Divisor Resistivo Para Pegar Apenas Uma Fração Desse Valor De Tensão Que Pode Passar De 9 10 9 Menos 10 volts Aqui Eu Pego Uma Fração Disso Entrego Nas Válvulas De Frequência Termediária E Às Vezes Até Na Válvula De Entrada No Amplificador De Rádio Frequência Se Tiver Com Isso Elas Amplificam Menos E Uma Emissora Mais Forte Ou Mais Próxima De Mim Não Satura O Receptor Porque Essa Tensão Diminui O Ganho Global Do Circuito E Uma Emissora Mais Fraca Onde Essa Tensão Não Consegue Subir Muito Acaba Que O Amplificador Amplifica Mais Então Eu Tenho Um Certo Equilíbrio Emissoras Mais Fracas E Emissoras Mais Fortes Acabam Tendo Aproximadamente O O Mesmo Valor De Tensão De Saída E Eu Não Preciso Ficar Modificando O Volume Do Rádio De Acordo Com A Emissora Que Eu Estou Sintonizando Muito Bem Isso É Muito Importante Na Amplitude Modulada Porque Eu Pego A Envoltória Como Eu Falei Eu Pego A Envoltória Aqui Se O Meu Sinal Estiver Muito Fraco Eu Não Tenho Volume E Às Tem Até Dificuldade Em Detecção Em Sintonia Então Ter Uma Amplitude Grande Aqui Ter Um Ganho Grande É Importante E Não Exagerar No Ganho Quer dizer Não Saturar O Amplificador Também É Muito Importante Senão Eu Destruo O Sinal Porque Afinal É Involtória Já Para O FM Isso Não É Tão Importante Para Frequência Modulada Como A Minha Intensão É Variação Da Frequência Se Eu Saturar Um Pouco A Amplitude Isso Não Tem Importância Porque Isso Não Afeta A Frequência Certo Então Uma Emissora Um Pouco Mais Fraca E Uma Emissora Mais Forte Terão O Mesmo Resultado Aqui Porque O Que Importa É A Variação Da Frequência Não Amplitude E Claro Tudo Tem Limite Até Certo Ponto Para Uma Emissora Que Está Muito Distante De Mim E Portanto Sinal Muito Fraco Eu Não Vou Ter Capacidade De Entregar Alguma Coisa Que Presta No Meu Detetor E Para Ele Conseguir Demodular O Sinal E Saturar Demais Também Ter Muito Ganho Aqui A Ponto De Saturar De Eu Começo A Gerar Muitas Harmônicas Porque Um Sinal Quadrado É Rico Em Harmônica E Se Eu Amplificar Demais Vai Ficar Quadrado Se Eu Saturar Demais O Sinal Eu Também Começo Destruir A Informação Da Frequência Então Também Não É Bom Exagerar Nem Para O Menos Nem Para O Mais Nesse Caso A Opção Da Telefunken Para Esse Modelo Foi Não Colocar Controle De Ganho A Emissora Mais Fraca Chega Mais Fraca E Demodulada A Emissora Mais Forte Chega Mais Forte E Demodulada E Funciona Bem Está Funcionando A Contento Aqui Então Repetindo O meu erro Foi considerar Que aqui Tinha um controle De ganho Onde Realmente Não Tinha Todas As grades Estão Com Resistor Resistor De escape De grade Ligados Ao Terra Todas Todas Do mesmo Jeito Resistor De escape De grade Para o Terra Que Só o Diodo Que não E não Para um Circuito Para uma Mostra Da tensão Aqui Que Nesse Caso Vai só Para o Olho Mágico Certo Na questão Da fonte Para quem gosta Da análise De circuito Na fonte Essa Válvula EZ90 É um Duplo Diodo De sete Pinus Aquela Válvula Miniatura Retificador De filamento De aquecimento Indireto Nós temos Assim Nós vemos É mais comum Ver aqui Um diodo De aquecimento Direto Quando é Aquecimento Direto O filamento Tem que ter Um Enrolamento No transformador Só para ele Enrolamento Exclusivo Para ele No caso Aqui Como é Diodo De aquecimento Indireto O mesmo Circuito De filamento De todas As válvulas É para ela O transformador Não tem Uma saída Aqui de 6 volts Ou 6,3 Ou de 5 volts Exclusiva Exclusiva Para um Diodo Retificador Tem só A saída De alimentação Para os Filamentos E a alta Tensão Para A eletrônica Tem aquela Chave Seletora Para diversas Tensões Nada De Espetacular E como A maioria Dos circuitos Antigos Não tem Fusível De proteção Não sei Quantos Já perceberam Isso Mas a maioria Dos circuitos Antigos TVs Rádios Não tinha Fusível De proteção E esse É um Exemplo Não tem Fusível Se o Transformador Aqui Der baixa Isolação Vai Desarmar O disjuntor Da casa Não vai Queimar Um Fusível Aqui Outro Um Último Detalhe Importante Aqui Que eu Acho Interessante Para você Que gosta Desses Circuitos É que Por ser Um Circuito De Radiofrequência Isso Aqui É o Filamento É a Alimentação De Filamento Ele Vem Aqui Tem Um Capacitor De Desacoplamento No Filamento Por Conta Das Frequências Altas Para Que não Aconteça Alguma Realimentação De Filamento Para Catodo Então Tem Um Diodo Aqui Que vai Para os Negativos Certo Aqui São os Negativos O Chassi Tem Um Pequeno Indutor Aqui E Mais Um Capacitor De Desacoplamento Para Última Frequência Termediária E O Diodo E Se Você Olhar Aqui No Circuito Da De Sintonia Esse Aqui É Alimentação Do Filamento Tem Também Uma Bobina E Um Capacitor De Desacoplamento Do Filamento Todos Esses Cuidados Para Evitar Realimentações De Alta Frequência Que Poderiam Correr Pela Linha De Filamento E Eu Acho Que Por Enquanto É Só Isso Em Próximos Vídeos Aí Provavelmente Se Tiver Mais Algum Pequeno Detalhe Para Mostrar Para Vocês Sobre O A Manutenção Eletrônica Mas Eu Creio Que Será O Caso De Mostrar A Cordinha Reinstalada E O Aparelho Fechado Na Caixa De Novo E Pronta Para Ser Devolvido Tá Bom E Só Lembrando Nós Temos Ainda Camisetas Na Lojinha Diversos Tamanhos Temos Também O Nosso Curso De Eletrônica Valvular Que Não Aborda Essa Parte De Rádio Frequência Algumas Pessoas Já Pediram Um Curso Nesse Sentido Estou Pensando A Coisa Está Amadurecendo Na Cabeça Quem Sabe Em Algum Momento Eu Consiga Fazer Um De Repente Alguma Coisa Nesse Sentido Das Rádio Frequências O Nosso Curso De Valvulados Vai Do Zero Desde Aquela Vai Para Aquela Pessoa Que Não Sabe Trocar Uma Tomada Em Casa Começa Daí E Vai Até O Amplificador De Alta Fidelidade Valvulado É Um Curso Para A Introdução A Válvula Introdução A Amplificadores E Naturalmente Tem O Conhecimento Tem Também Os Cálculos Os Projetos Tem O Norte Para Você Projetar Os Seus Amplificadores E Brincar Com As Suas Válvulas E Vamos Ficando Por Aqui Considere Ser Um Apoiador Do Canal Temos Os Links Aqui Embaixo Do Apoia-se Você Pode Também Assinar O Canal Aqui Pelo Youtube Mesmo Muito Obrigado Aos Apoiadores Que Ajudam A Manter Essa Eletrônica Brilhando Literalmente E Até A Próxima Des Em Nú Nú Apoiadores Esse aqui não conta nada.